Oi gente, tudo bom? Meu nome é Priscila, eu sou diretora criativa e proprietária da marca de roupas Lacri Free, que é uma marca voltada para o público alternativo e LGBTQIA+. E eu tô aqui aqui para responder algumas perguntinhas para o blog. Estar apaixonada por algum assunto em específico, assim, obcecada mesmo. Inevitavelmente, quando a gente tá obcecado por alguma coisa, a gente fica muito curioso e a gente vai atrás de todas as informações possíveis sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu acho que aí vão surgindo várias ideias e aí a gente coloca essas ideias no papel e tenta desmembrar essa ideia de algo físico e é daí que vão surgindo peças, ideias novas, coleções novas. Então eu acho que o essencial é isso, eu vou ficar obcecado, eu vou ficar apaixonado, super curioso, pesquisar muito sobre isso, que isso vai te render muita criatividade para desenvolver um certo trabalho. Eu acho que ter repertório, ter muito repertório, é você se cercar de coisas que você gosta, que não necessariamente tem a ver com a sua profissão, não precisa. Eu acho que melhor ainda se não tiver nada a ver e e você ser muito curioso e muito atrás disso, sabe? Isso vai trazendo ideias novas para esse seu universo que você trabalha, sabe? Eu acho que você se construir como uma pessoa com muita cultura mesmo, ir atrás de muita coisa, tirar um tempo para ler coisas que você gosta, que não tem nada a ver com a sua profissão mesmo, assim, de preferência, que assim você corre o risco de não fazer mais do mesmo, sabe? Eu acho que isso traz muita autenticidade para o seu trabalho. Você é muito curioso, que nem o Leonardo da Vinci. Brilho, qualquer material que tenha muito brilho, que tenha alguma tecnologia que seja diferentão. As pessoas gostam muito, assim, desse mix de materiais extravagantes. Então, eu vou muito atrás de materiais tecnológicos, assim, na maioria das vezes são materiais caros, que exigem investimento maior, mas o resultado é muito legal e muito único, sabe? Eu acho que não pode faltar isso. Já tentei trabalhar com peças básicas, mas não é o forte da marca. O forte da marca é o que é mais chamativo e extravagante possível e eu particularmente adoro, são um dos meus favoritos. Eu acho que foi o Body Tecno. A gente fez ele há muitos anos atrás. Foi uma peça muito difícil de ser executada, por causa do ombro estruturado, sabe? A gente tinha que construir cada viés de verniz, que é um material usado para sapato, bolsa e a gente fez por um tempo. Foi mega limitada a pessoa que fez, parou de trabalhar com isso e nunca mais eu consegui ninguém que conseguisse fazer, executar essa peça novamente. E eu fiquei, assim, apaixonada, porque eu queria muito que essa peça voltasse. Foi uma peça icônica e que eu tenho saudades dela e a pessoa que tem, assim, gente, parabéns, assim, que nem a peça piloto ficou comigo, assim. Uma amiga minha ficou apaixonada e quis comprar de qualquer jeito, assim, não sobrou nem para mim. Então, assim, eu tenho esperanças que eu vou conseguir fazer essa peça de novo, vou conseguir alguém que faça essa peça de novo, porque ela é assim, incrível. É isso! Tchau! Vem cá, Solange! Dá tchauzinho pro pessoal! Tchau, amigos! Tchau, amigos!